Levei um tibum Mandalha no pé Chego na praia, vou nadar pra ver qual é Pra ver qual é E se não tá rolando onda Sento na areia pra te ver passar É a melhor da praia, ninguém vai negar Eu fico esperando só você me chamar Me chama que eu vou, que eu vou Me chama pra passar, fazer a dor Assim, o surfistão de bermudão você já chamou Me chama pra passar, fazer a dor Vem, vem Vem falar pra ele que a nova onda já chegou Me chama pra passar, fazer a dor Vai O surfistão de bermudão você já chamou Me chama pra passar, fazer a dor Tô de suga e camiseta Invadindo o Salvador então Fica de suga que é bom, bom, bom Virou mania Fica de suga que é bom, bom, bom Já virou moda Você entrou no mar, eu fui atrás Eu nem percebi quando a maré subiu, subiu Olhando pra você uma onda migulinho Levei um tibum, 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 tibum Eu vou nadar, eu vou nadar Mas eu vou morrer na praia Eu vou nadar Se tá rolando onda Eu saio pra pegar jacaré Surga no corpo e sandália no pé Chego na praia, vou nadar pra ver qual é Qual é E se não tá rolando onda Certo na areia pra te ver passar É a melhor da praia, ninguém vai negar Eu fico esperando só você me chamar Me chama que eu vou, que eu vou Me chama pra passar, fazer a dor O surfistão de bermudão você já chamou Agora me chama, nega, vai Vem, vem Vem falar pra ele que a nova onda já chegou Me chama pra passar, fazer a dor O surfistão de bermudão você já chamou Me chama pra passar, fazer a dor Tô de suga e camiseta Invadindo o Salvador, então Fica de suga que é bom, bom, bom Virou mania Fica de suga que é bom, bom, bom Já virou moda Você entrou no mar, eu fui atrás Eu nem percebi quando a maré subiu Olhando pra você, uma onda me guia Olha só o que aconteceu Levei um tibum, 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 tibum Eu vou nadar, eu vou nadar Eu não vou morrer na praia Eu vou nadar Tibum, 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 tibum Tibum, 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 t